Olá, hoje é quarta-feira, 5 de outubro. Na série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região, a gente conversa com Milton Schmitz, de Carazinho. Instituto Nacional do Câncer registra um aumento de quase 58 mil novos casos de câncer de mama até o final deste ano. Neste mês, várias atividades são realizadas para conscientizar as mulheres. Faculdade de Direito da UPF realiza de hoje até sexta o Seminário Nacional do Consumidor e o evento vai discutir as relações de consumo. E ainda na Semana do Conhecimento da UPF, oficinas e cursos para qualificar professores, alunos e extensionistas. O canal de notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Construir conhecimento com a realidade ajuda a ampliar nossa capacidade de enfrentar de forma criativa problemas sociais e assim qualificar a formação acadêmica. Bom, é com esse objetivo e com o desejo de construir novas práticas de ensino que a UPF realiza nesta semana, a Semana do Conhecimento. Esse evento faz parte da Mostra de Iniciação Científica e da Mostra de Extensão aqui da UPF. A nossa equipe acompanhou algumas oficinas. A primeira semana do mês de outubro está repleta de atividades da terceira semana do conhecimento da UPF. O tema deste ano é Universidade e Comunidade em Transformação. Nós partimos do pressuposto que todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar. Isso nós procuramos trabalhar e desenvolver com todas as parcerias, tanto internas quanto externas. Então nós procuramos nesta semana fazer um conjunto, desenvolver um conjunto de ações bem diversas em que alunos, professores, funcionários, comunidade possam trocar, conhecer, possam aprimorar a sua relação e com isso qualificar a formação acadêmica. Entre os 734 projetos e pesquisas apresentados e os mais de 700 acadêmicos envolvidos, está o trabalho da Nelice. No oitavo semestre do curso de Psicologia, ela é bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul e desenvolve com outros seis colegas, mais a professora Eliane Colucci, uma pesquisa sobre atividade física na senescência, que é o processo natural de envelhecimento. A gente faz uma pesquisa sobre a cognição humana, sobre a cognição dos idosos. A gente pesquisa um pouco sobre as melhorias que a gente pode ter na cognição das pessoas idosas. E nisso a gente pesquisou e inclui atividade física, uma vida saudável, uma alimentação saudável também, livre de tabagismo, uso de outras drogas. Se engana quem pensa que somente alunos participam das atividades. Professores e extensionistas também fazem parte. Aqui, eles participam de um curso sobre extensão universitária, com o professor Humberto Tomassino, da Universidade de la República do Uruguai. Aprofundar, teórica e metodologicamente, as experiências, também trocar as experiências, para que com isso nós consigamos qualificar esse nosso trabalho aqui na universidade, contribuir mais com a pesquisa e com o ensino, nessa relação da integralidade das funções. A Semana do Conhecimento alia diversão com aprendizagem. O teatro, como produtor de protagonismo na saúde, divertiu quem participou da oficina. As quatro integrantes deste grupo são de arvorezinha e, pela primeira vez, apresentaram a peça para acadêmicos da UPF. A ideia do teatro do oprimido é que sempre tem uma pessoa na situação que ela é oprimida e um opressor. E a ideia do teatro é fazer com que essa pessoa que é oprimida, ela saia dessa posição e que também ela não oprima, mas que ela consiga ver de uma outra maneira a cena e mudar, enfim. E são sempre cenas também que têm a ver com o nosso dia a dia, coisas que a gente vive, da doença, da saúde. Então, são aspectos bem importantes. E o que sempre nos surpreende é que a comunidade consegue se colocar e dizer, olha, não é assim, vamos fazer diferente. Então, é uma prática que a gente vê que é bem positiva e é por isso que a gente quer levar para os outros municípios também, para usar isso como forma de fazer saúde. Quanto mais nós pudermos trabalhar interagindo, integrando, mais nós fortaleceremos, mais o aluno tem essa condição de entender a realidade, de aprofundar essa realidade, e também de trazer para a sala de aula uma discussão mais profunda. Bom, e se você gosta de arte, a gente te faz agora um convite. Começa hoje aqui na UPF a visitação da exposição Cheia. A mostra contempla a arte de Walschneider, que é natural de Curitiba. A ilustradora é formada no curso de artes visuais aqui da UPF, trabalhou por muitos anos e trabalha aqui na região. A artista utiliza objetos como brinquedos e miniaturas para construir cenários submersos em recipientes com água e pigmento. A exposição está na sala Laura Borges Felizardo, na Faculdade de Artes e Comunicação aqui da UPF, e pode ser visitada até o dia 31 de outubro, em horário de aula, nos turnos da manhã, tarde e noite. A entrada, é claro, é de graça. Bom, ela liderou o Plano Nacional do Consumidor. Também a criação do portal consumidor.gov, que permite ao cliente com problemas reclamar e discutir direto com a empresa em busca de uma conciliação para o conflito. Neste caso, estabeleceu acordos com segmentos como o setor de telecomunicações, aliás, um dos líderes em reclamação aqui no país. A gente recebe agora a ex-secretária da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília, especialista em direito do consumidor. Ela participa da abertura, hoje à noite, do Seminário Nacional do Consumidor, que começa logo mais. Juliana Pereira da Silva, seja muito bem-vinda ao PFTV. É um prazer lhe receber aqui em Passo Fundo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, essa universidade tão famosa. Olha só, qual é o cenário? A gente quer começar lhe perguntando o seguinte, qual é o cenário quando a gente fala em direitos do consumidor aqui no Brasil? Olha, o cenário é favorável. Eu sou sempre uma otimista e nós, nos últimos anos, avançamos bastante com a conscientização dos consumidores, com um nível maior de equilíbrio nas relações de consumo, até por conta do empoderamento. Mas, claro, o mercado de consumo cresce e ele tem desafios do seu crescimento. Então, eu acho que é uma disciplina que vai ser sempre uma disciplina muito interessante. Bom, o que representou a criação da Senacom, a secretaria que você presidiu? Olha, a secretaria, ela deu um status elevado para o tema da proteção ao consumidor no Brasil. Nós vivemos num regime democrático, mas um regime que também tem dentro das autoridades a importância que se dá para um tema. Então, quando se cria uma secretaria de Estado para lidar com a proteção do consumidor, uma vez que ela era um departamento, isso significou melhorar a interlocução com o mercado, melhorar a interlocução com órgãos reguladores, melhorar a interlocução com os órgãos de proteção ao consumidor, seguramente o consumidor ganhou e vai continuar ganhando com essa secretaria. Bom, hoje você é professora em São Paulo, de cursos de pós-graduação na área do Direito, está aqui em Passo Fundo em função de um seminário que começa logo mais à noite. A gente queria ouvir também a sua impressão sobre essa universidade e sobre o movimento que a Faculdade de Direito vem fazendo nessa área. Bom, primeiro, eu pessoalmente e profissionalmente estou muito realizada de fazer a abertura desse seminário aqui em Passo Fundo na universidade. Por quê? Porque a universidade foi parceira, uma parceira estratégica na Secretaria Nacional do Consumidor para a construção de um documentário sobre a proteção do consumidor no Brasil e no mundo. É um documentário histórico, é um documentário que seguramente é inédito e nenhuma universidade, nem pública, nem privada, nem no Brasil, nem de fora tem. Então, eu pessoalmente estou muito honrada de estar aqui. E uma outra coisa também que é muito importante, que a gente já conhecia, de ouvir falar e de acompanhar, agora de perto, o Balcão do Consumidor. Esse papel social e de integração com a comunidade que a universidade tem. Então, eu, assim, do ponto de vista de proteção ao consumidor, eu me sinto hoje aqui uma privilegiada de estar em um centro de excelência, como é o tema, como é o que acontece aqui no tema do consumidor. Balcão, esse movimento, esse também que é liderado pelos professores Rogério e Litton, a gente conversava agora informalmente no camarim que o Balcão acaba sendo um case de sucesso e muito citado também em diversas falas, em diversas ocasiões. Essa é uma experiência, assim, interessantíssima, exatamente como uma escuta especializada, né? Da mesma maneira que o Balcão oferece atendimento e prestação de serviço para a comunidade, ela retroalimenta o conhecimento e o que acontece no mercado de consumo. Então, isso é, assim, é um case interessante porque isso costuma acontecer em órgãos públicos. Agora, uma universidade e com o alcance que a universidade tem nos postos do Balcão, é, de fato, uma honra para mim poder participar da abertura do seminário que comemora os 10 anos do Balcão. Doutora Juliana, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. Bom, e depois do intervalo, estar informado e bem orientado são os primeiros passos para a prevenção do câncer de mama. Cada ano o Brasil registra um aumento de 25% de novos casos. Nós já voltamos.